Monitores, ah é gente, tá tendo um curso aí de, pra monitores de creche, de transporte aqui em Pouso Alegre, a prefeitura iniciou esse curso nesta segunda-feira com o pessoal participando desse treinamento dado pelo Corpo de Bombeiros aqui em Pouso Alegre, esse curso é a intenção aí de dar mais segurança mesmo para os alunos do município, são mais de 90 monitores que realizam esse curso de reciclagem entre esses últimos dias aqui em Pouso Alegre. Os monitores têm papel fundamental aí na condução segura dos alunos, o curso é aplicado todos os anos conforme lei municipal e com a relação dos monitores dentro de cada veículo do transporte escolar. Mais detalhes a respeito desse caso, só você conferir a matéria no terradomandu.com.br